Brissinho Bruxinhas Sob no paredão me faz A vara que é raba Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eta bruxinha rabuda Eta rabota que voa Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eta bruxinha rabuda Eta rabota que voa Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eta bruxinha rabuda Eta rabota que voa Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eta bruxinha rabuda Eta rabota que voa Rasta Vai sentando na vassoura Rasta Rastrap, rastrap, e tarrapa e taquifá Rastrap, rastrap, vem soltando na vassoura Rastrap, rastrap, e tarrapa e taquifá O fenômeno, original é nóis Original é nóis Rastrap, 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 e tarrapa e taquifá O bar que ta delizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrazada, querendo sentar na minha Tá toda louca, tá toda embrazada, querendo sentar na minha Querendo sentar na minha, querendo sentar na minha Vem com o fenômeno dos varedores A vara que raba Rastrap, rastrap, canavara, vai sentando na vassoura Rastrap, rastrap, e tarrapa e taquifá Rastrap, rastrap, canavara, vai sentando na vassoura Eta buchinha rabunda, eta rapa, eta que voa Rastrape, rastrape, vai soltando na vassoura Rastrape, rastrape, eta rapa, eta que voa Rastrape, rastrape, vai soltando na vassoura Rastrape, rastrape, eta rapa, eta que voa